Tá chorando Estou ao teu lado, você não morre não Estão falando, mas te acalma Estão projetando abater tua alma Esquecendo de que quem planejou fui eu E se perguntarem quem foi, diga que foi Deus Tenha calma Não adianta Deus te levantar Sem você ter forças pra ficar em pé Não adianta Ele te sustentar Você querendo desfalecer sua fé Por isso que esquecido por muitos Você vai se tornar Tenha calma Está doendo, mas faz parte da história que Ele escreveu pra você contar E quando chegar o momento certo Ele vai te levantar Sabendo que você já terá forças pra continuar Tá chorando, mas tenha calma Está aflita, acalma tua alma Estou acalentando teu coração Estou ao teu lado, você não morre não Estão falando, mas tenha calma Estão falando, mas tenha calma Estão projetando abater tua alma Esquecendo de que quem planejou fui eu E se perguntarem quem foi, diga que foi Deus Tenha calma Está doendo, mas faz parte da história que Ele escreveu pra você contar E quando chegar o momento certo Ele vai te levantar Sabendo que você já terá forças pra continuar Eu estou acalentando Projetando o teu coração Estou ao teu lado, você não morre não Estão falando magia d'alma Estão projetando abater tua alma Esquecendo de que quem planejou vier E se perguntarem quem foi, diga que foi Deus Tenha calma 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 Tenha calma